Queria mostrar pra vocês o nosso dinheiro, a taxa de esgoto que a gente paga pra Copasa. Olha aí, tá vendo como é que o nosso dinheiro é bem gasto? Este vídeo, enviado por um morador do bairro Antônio Fonseca, em Divinópolis, mostra a situação da rede de esgoto no local. Segundo os moradores, não é de hoje que a manilha está entupida e toda a água suja corre direto para o rio Itapecerica, na região da Mata do Noé. Já aconteceu de estar voltando aqui na nossa casa, pelo banheiro, pela descarga, e a Copasa já veio aqui algumas vezes, mexeu, mexeu, mexeu e ainda não resolveu. Miriam disse que o mau cheiro prejudica todos os moradores da região. Para fazer uma comida, vem aquele mau cheiro, a gente sente até mal estar. Até mesmo pode estar recebendo uma visita em casa, né? As crianças, meus filhos, que eu tenho filhos pequenos, então eu sigo reclamando. Então é uma situação muito chata pra gente, né? Alguns moradores se uniram para pedir que a Copasa tome providências. A gente paga pra ter uma melhoria, a gente tem pagado aí 50% da taxa na Copasa pra ter um tratamento de esgoto e a gente não tem recebido isso de volta no nosso dia a dia. Nós temos o nosso direito, né? O nosso direito de cidadão. Nós pagamos, então estamos pagando muito caro por isso, inclusive sobre o tratamento de esgoto, que a gente já paga 50% da taxa. Então nós queremos que seja resolvido, né? Cansados de esperar, os moradores chutam o balde. Cansados de esperar, os moradores chutam o balde.